É uma realidade. A própria ONU, em 2022, colocou lá no seu relatório que o tráfico de humanos é uma realidade globalizada, não é uma coisa aqui ou ali. E aí está incluído também o tráfico de crianças. O mal existe, o mal é imutável e existe inteligência no mal. O mal é imutável e existe inteligência no mal. Quantas crianças achou? É a rede de crime internacional de crescimento mais rápido que o mundo já viu. Já ultrapassou o comércio de armas ilegais e logo vai superar o tráfico de drogas e quer saber por quê? Um pacote de pó só dá para vender uma vez, mas uma criança é vendida dez vezes por dia. Os filhos de Deus não estão à venda. Há quanto tempo faz isso? Já faz doze anos. Quantos pedófilos já pegou? Duzentos e oitenta e oito. E quantas crianças achou? Eu tenho. Tu resgatou minhas, verdade? Podes ajudá-me a encontrá-la? Te lo prometo. Somos da segurança nacional. Sabe que não podemos sair resgatando crianças hondurenhas na Colônia. Quer dizer que ela vai desaparecer, pra sempre. Imagina a gente entrar no quarto dela agora e ver a cama vazia. O que a gente faria? Pede demissão e vai resgatar essas crianças. Nesse momento, ela pode estar a um quarteirão ou pode estar em Moscou, Bangkok, Los Angeles. É uma operadora. É tudo território rebelde. Ninguém entra. Nem o exército, nem a polícia, nem nós. E se fosse sua filha? Não tem ninguém pra ajudar a gente. Estarão sozinhos. Esse trabalho está me despedaçando. E essa é minha única chance de tentar juntar os meus pedaços. Quando Deus te fala o que fazer, Você não pode excitar. É difícil acreditar que, mesmo nos dias de hoje, o tráfico de seres humanos continua sendo uma realidade chocante e angustiante em todo o mundo. E hoje, vamos mergulhar fundo neste tema delicado e crucial. Mas, antes de começarmos, quero dizer que este vídeo não é apenas uma exposição sombria da realidade. É um chamado à ação. Juntos, podemos aumentar a conscientização e fazer a diferença. Vamos explorar como o tráfico de seres humanos afeta vidas em todo o mundo. E, principalmente, as crianças. Essa é uma realidade cruel que afeta inúmeras vidas em todo o mundo. Este não é apenas mais um vídeo sobre estatísticas assustadoras, mas uma conversa necessária sobre compaixão, empatia e ação. A partir do momento que as pessoas partem para discussões religiosas, políticas, desviam por completo o foco, que é o tráfico de crianças. E aí, às vezes, as pessoas não conseguem entender por que não se fala sobre isso. Na medida em que um filme se propõe a falar, as pessoas começam a criar polêmicas. E a desvirtuar por completo um assunto que precisa ser abordado. E que é uma realidade, né, Paulinha? Segundo a ONU, pelo menos um terço das pessoas traficadas são crianças. Um terço? Um terço são crianças. E dessas pessoas, pelo menos 71% seriam de mulheres e de meninas. Que é uma forma de violência que tem essa predominância de gênero. Que as meninas e mulheres acabam sendo mais afetadas, muito embora o filme mostre essa triste realidade que afeta meninas e meninos. Não é que dá um afete, afeta também. Isso eu achei interessante no filme, porque o filme coloca... Você vê que a maioria das crianças ali, de fato, são meninas. Mas tem meninos. Isso ficou muito claro. E de diversas idades. Desde as idades, desde tenra idade, realmente. Exatamente. E é um cenário muito assustador, né? Todas as pessoas que vieram falar comigo sobre o filme, seja pessoalmente, seja em rede social, os comentários são sempre no mesmo sentido. Nossa, não consegui ver, me causou todos os tipos de emoções, de sentimentos muito ruins, de muita tristeza. E muitas vezes até quase que um desespero pela impotência. De você saber que isso acontece e que a gente não pode fazer nada. Alguns pontos que eu queria trazer do filme, que muito embora as pessoas às vezes veem aquela primeira cena, né? Que é realmente a exploração sexual. E o que é a exploração sexual? É toda vez que tem um viés econômico. Sim. Toda vez que tem a mercantilização, a coisificação do ser humano. Do ser humano. Seja em qualquer idade. Exatamente. Então a criança, ela é comercializada, ela é revendida. E como o filme bem frisa isso, que não foi uma novidade, uma frase inventada pelo filme, mas isso já foi ouvido por diversas vezes de traficantes, que vender crianças, vender seres humanos, é muito mais rentável do que drogas e armas. Achei isso fantástico que você está falando. Ele fala que vender drogas, você tem que cada vez fazer o papelotinho, você tem que... Você vende uma única vez. Uma única vez. É que nem um livro. Exatamente. Você vende uma vez. Uma vez. E que as crianças ou as mulheres poderiam render pelo menos 10 relações sexuais ao dia. Sim. Né? Eu achei isso tão forte, né? E isso se a gente pensar diretamente na relação sexual. Se a gente for pensar ainda na produção das imagens que são feitas com base nessa relação sexual, o quanto que potencialmente aquela criança é uma mercadoria extremamente rentável. Isso é um negócio. Então as pessoas precisam deixar diversas formas de preconceito, a questão moral do lado. É um negócio que enquanto gerar lucro, principalmente no montante que gera, que gera hoje, vai ser cada vez mais explorado. Então a gente tem, na verdade, a violência sexual como se fosse um gênero. E a gente tem tanto o abuso, que são as formas pelas quais ela é praticada, e a exploração, que é toda vez que tem um caráter de comercialização, de mercantilização. Que ela pode se dar através da prostituição, da pornografia, e, por exemplo, do tráfico de pessoas e do turismo sexual. E é muito importante também que a gente veja que, normalmente, em todas essas formas, turismo, tráfico, prostituição e pornografia, existe uma grande rede que é integrada diretamente pelos criminosos e indiretamente pelos usuários e indiretamente por pessoas que não se consideram criminosas, mas que são elas que, de alguma forma, estruturam para que isso aconteça. De alguma maneira, pessoas que estão sendo cúmplices, de alguma maneira, a mão delas também está suja. Sim, a mão delas está suja de sangue. De sangue dessas crianças. De crianças, exploradas sexualmente. Então, assim, e outra coisa que é muito importante, a exploração sexual de crianças, ela existe, não é porque existe o traficante de crianças. É porque existe a demanda. Quem consuma. Exatamente. Dentro do sistema capitalista, que você está falando o seguinte, se existe a pornografia, é porque tem quem faça esse consumo. Exatamente. Então, cada vez que chega no meu WhatsApp, eu chego nas minhas redes, uma imagem, eu, se eu acato aquilo, se eu começo a ver aquilo, eu também sou cúmplice. Mais até do que cúmplice, a depender da forma como se dê criminoso. Entendeu? Estar praticando um crime. Porque existem alguns dos crimes, um é o estupro de crianças, o outro é produzir as imagens. Então, por exemplo, pode acontecer de uma pessoa estar estuprando a criança e o outro estar filmando, ele também está praticando crime. Sim, sim. Compartilhar, publicar, divulgar, trocar esses filmes, esses arquivos, essas imagens de fotografia ou vídeo também é crime. Vender, oferecer a venda. Alguém que chegue, por exemplo, num grupo, num aplicativo, tem o material de pornografia infantil, o combo com tantas imagens custa tanto, também é crime. Então, são diversos tipos de crime. E o que acontece? Muitos desses predadores sexuais por crianças, eles encomendam o material. Seja de acordo com a faixa etária da criança que eles têm interesse ou pela prática sexual desejada. Entendi. Então, assim, já vou aproveitar até para fazer um link com o filme. Uma parte no filme, eu sou muitos elogios ao filme, tenho pouquíssimas ou quase nenhuma crítica. Na verdade, não ao filme, mas aos espectadores. A gente precisa ter uma visão crítica. No seguinte sentido, óbvio que o filme tinha que ter um recorte. Ele tem que passar em algum lugar, em algum tempo, com vítimas escolhidas. Mas na medida em que as crianças são, por exemplo, de Honduras, o filme se passa na Colômbia, pode acontecer que eu estou aqui no Leblon, eu falo, nossa, que pena, né? Como é triste. A realidade lá. É, o que as crianças passam lá. Ainda bem que eu moro no Leblon e no Leblon isso não acontece. Ainda bem que em Porto Alegre isso não acontece. Ainda bem que no Maranhão isso não acontece. Não, e aí eu digo mais, Bia, não só o tráfico, mas pegando de novo o link do filme. O que acontece? Muitas das crianças que são estupradas, existe aquele turismo sexual. Que a gente sabe. Para que os predadores façam sexo, estuprem as crianças. Mas muitos desses encontros criminosos, eles também são para produzirem material para pessoas que estão nas diversas partes do mundo. E que pagam por isso. Exatamente. Que pagam pelo pacote, como você falou. Eles encomendam e muitas das cenas ou são gravadas para que aquele material seja comercializado ou muitas delas também são transmitidas ao vivo. Então eu acho que muitos dos problemas que a gente tem estão se tornando mais graves porque a gente não trata deles com a seriedade necessária. Então seria mal comparando. Chega um médico para você e fala, você tem um câncer extremamente agressivo. Você quer negar. Não sou contra tratamentos alternativos. Não é isso que eu quero falar aqui. Mas você querer negar, não. Não foi aquilo que ele falou. Vou tomar uma Neusaldina e uma Vitamina C e o problema está resolvido. Que é o que a gente faz com as violências contra crianças. Agora, uma criança não tem escolha. Ela não sabe a que está sendo destinada. E o filme tem uma coisa que no início a criança, a menina, é seduzida por uma Miss Colômbia, que vai lá prometer a ela, tipo assim, você vai ser uma Barbie, né? Uma criança numa casa pobre, se aproveitando dessa pobreza, né? E a menina vai toda feliz pedir ao pai. O pai vai levar a menina para fazer as fotinhos. Aquilo a gente vê como pega a ingenuidade, né? Tanto daquele pai, tanto daquela menina. Você vai ser uma estrela. Você vai fazer... É mexer nos sonhos infantis. O mal existe, o mal é imutável e existe inteligência no mal. Os filhos de Deus não estão à venda.